Uma doença me afetou Teve minha visão tinhada, tá para acabar Mas isso não incomodou Eu tenho um neto talentoso, você com certeza é meu sucessor De tudo que eu era, de tudo que eu sou Então vou com o tempo, o chat mudou Quando eu puder enxergar meu neto, vai guiar o foco, ele prometeu Mas a estratégia mudou tudo aquilo que seria, meus olhos ali faleceu Eu me isolei de tudo e agora a visão ali escureceu Eu esperava que só uma batalha abria, cumprir um juramento feito a Deus Como assim cê não enxerga, meu neto tá na minha frente A pena não poder vê-lo, porque eu vejo claramente E não importa o que diga, cê sempre vai me ajudar O espírito me persegue e me ajuda a enxergar Andar circulando informação, né, do líder do Japão Vai para suas terras, para aquele que no fim foi o campeão Quem vai ser, meu oponente Hoje tá na segunda luta, eu já fiquei mais contente Tá me subestimando antes de eu subir na arena Eu arrancar suas mãos, cê é o menor de seus problemas Tá mirando no pescoço, mas eu cometi um erro É que eu sou segue-frase, não deu pra eu mirar direito Vou botar um álcool da arena, agora é na floresta Já chega de venta, né, já vamos para o que interessa Garota, cê tá perdendo pra um idoso com cegueira Reemprestam-me, eu tô vendo mais que quem tem a visão perfeita Na escuretão, eu posso ver Tem um álcool, não é por você Assombrado por sua alma, pra me iluminar Então guia-me, espada E devo matar Vai, 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 vai Vem o álcool, brilho da cota, não vou nem mostrar pra mim Me faz o melhor Camino na rota sangrenta que eu escolhi Me mostra o paraíso Mas sou pro lado, pô O que é engraçado, tá é No ponto, enxerga o mundo, pô Bater de palma ou de sapato É o seu cego, parar de ouvir Mas calma, pois não pega nada Não é se o que me faz rejeir É o meu instinto, é o meu audição Se não me notar, cê vai perceber, acredite ou não O que me resgada não é uma audição É a proteção no carão Seja amor Quando eu vou ver se você acabe dessas truques Isso não é uma droga, é veneno e vai te matar Então mais rápido a minha, já vem me escute Meu neto tá animado, então vamos continuar Vem pro favor, aponta pra onde ela tá Prova Eu vou te matar Eu não sinto desde o início da luta Então o garota pode parar de falar Mas só as pesadas, os belos e paz Se eu escuro na minha pele, isso vale a pena E eu seguro que você nem saiba que eu posso vencer Lutar sem problema Se escuro é equitado É nem mais selvagem, se corrija ao lado Agora as coisas mudaram Até a morte acorrentados Se eu te disser que eu tô vendo tudo Seus próximos passos e o futuro Os teus e já tiraram tudo de mim Me confegarem, minha filha Mas vai ser onde conseguir Eu não fico, corpo fraco Mas eu não parei por nada Meus braços eram pequenos Demais pra aportar uma espada Mas continuei treinando, se parar E os grandes tiraram até minha visão Meu neto disse que ia continuar Eu vi sua vida escorrendo pelas mãos Eu exaltei uma existência Força, eu não ligo O destino não problema É meu filho, entender Então Deus diz, eu sou seu alto Ainda tô vendo pra pegar tudo aquilo que nem te amo Por que eu posso ver e ouvir? Por favor, eu vim pra te guiar Para o paraíso como prometi Mas eu vou, não é por aí É que o céu não vai ter minha alma Eu vou pro inferno Pois somente lá posso usar minha espada Na escuridão Eu posso ver Eu tenho alto, eu não erro você Eu não vou usar a alma Pra me iluminar Então guia minha espada Quem devo matar? A luz de cara! Eu abro o brilho da katana Vai e mostra pra mim Viva da minha roupa Com o brilho da rota sangrenta que eu escolhi Me mostra o paraíso Mas eu sou pro lado bom O que é engraçado, tá ele Eu posso enxergar o mundo todo Obrigado